Comissão Política Posto Administrativo na Infeto, município dele, declara apoio Francisco Guterres Lolo e eleição presidencial. Comissão Política Posto Administrativo na Infeto, Paulo Soares, sua estrutura no militante Sira Partido Fretelim, liu-se conferência da imprensa e a balide. Segunda semana, ele declara apoio ao candidato Francisco Guterres Lolo e eleição presidencial, também considera Lolo ou Macbeth fosse solução do problema nacional. Paulo Rattetti, atual presidente da República, Francisco Guterres Lolo, Macbeth garante paz e estabilidade, não temos nunca o fato de uma corrupção e a corrupção e a Timor-Leste. Declarando a minha confiança, o doutor Francisco Guterres Lolo continua o meu mandato no presidente da República na período de 2022 até 2027. A razão é que continua o voto de confiança para o doutor Francisco Guterres Lolo também. O doutor Francisco Guterres Lolo sempre rona e me toma a minha anúnia, onde há o dialogo do Partido Político Sira, onde essa foi a solução do problema nacional. O doutor Francisco Guterres Lolo sempre está nem às não cumpre a concessão da RTL, não é durante o meu mandato, sempre garante a paz e a estabilidade do povo tomado. Francisco Guterres Lolo nunca foi feito para o corruptor, corruptor Sira, ato, Raburas. O povo Timor-Leste enfrenta situação difícil ligada ao surto da pandemia de covid-19. O doutor Francisco Guterres Lolo sempre decreta a proposta do governo, ato, aplica as regras de prevenção do covid-19, mas que não é o estado de emergência, cerca sanitária, não é confinamento obrigatório. Quando não é o povo Timor-Leste, não é o número de mortalidade, que não é o comparo com a nação vizinha, Sira, Nessa, Indonícia, não é a Austrália. A estrutura comissão política, posto administrativo na infetão, apela Batimoruan Sira Roto, ato continuou por votos confiança para Francisco Guterres Lolo, onde continua a assumir cargo no dar presidente da república Batinan Limatang. Nada é um candidato quase não está nulo, mas resiste a ONU e a Tribunal de Recursos, onde compete e a eleição presidencial. Fátima Pereira, bem-vinda às semanas. Amém.